Este almoço em prol do Alex é que ele precisa muito de um quarto adaptado. Ele tem vários aparelhos que ele precisa, então a gente tem que fazer uma instalação modificada no quarto dele, um banheiro mais amplo, que é onde a porta do banheiro pode estar passando com a cadeira de roda, e até mesmo a cama pela porta de saída. Qual é a doença que o Alex foi diagnosticado? O Alex foi diagnosticado com meningite aos seis anos de idade. Ele sarou, ficou bom o menino, mas mais tarde a mãe descobriu uma sequela que a meningite deixou, e onde ele teve três tumores na cabeça. Na cirurgia ele perdeu massa cefálica, onde ele veio perder os movimentos e ficou no estado vegetativo onde se encontra hoje. É muito importante sempre contar com a ajuda de toda a população aqui do município de Itiquira, de Ouro Branco do Sul, de todos que acompanham a programação aqui da Record. Qual é a forma que eles podem estar contribuindo? A população itiquirense, para poder estar ajudando nesse almoço beneficente, já estamos na reta final, a gente está precisando ainda de frango. A quantidade não é o suficiente para poder alcançar a nossa meta. E pode estar me procurando, me ligando, sabe? Ou até mesmo na TV Record. E tem também a ação entre amigos aí, que vai estar organizando essa galinhada, então o pessoal pode adquirir essa galinhada que vai acontecer no dia 17. Para você já estar reservando sua marmita da galinhada antecipadamente, pode estar ligando para mim no número 669-9647-1007. Eu vou no local e vou estar entregando este vale-refeição, que é o Vale da Marmita, por apenas R$ 12,00. O almoço, a partir das 11 horas, a gente já está entregando no dia 17 de janeiro, porém domingo agora, aqui no bairro Santo Antônio, na rua 7 de setembro, número 12. Vamos reforçar mais uma vez que o almoço, vocês ainda precisam de alguns ingredientes para o almoço. Quais são esses ingredientes? Sim, no momento a gente está precisando urgentemente do frango. No início da nossa campanha, a gente começou com coxa sobre coxa, mas como estamos na reta final, o custo é muito alto, a gente adaptou para cada participante, cada ouvinte, que puder colaborar com um frango, já é o suficiente. A gente precisa em torno ainda de 20 a 25 frangos. Maria Eva, também tem uma rifa que vai estar sendo sorteada com uma cesta, que também ele ganhou, o Alex ganhou essa cesta para estar realizando esse sorteio. Como que funciona? A rifa equivaleu? Como que estamos nisso aí? Ele ganhou essa cesta do admirador dele, né? E eu sempre digo, você, cidadão antiquirense, dizer que não tem condições de comprar apenas um nome da rifa, eu acredito que tem sim. Cinco reais é um custo pequeno que qualquer bolsa a gente pode encontrar. E não só encontrar, como aquele prazer imenso de estar ajudando esse menino Alex. Bom, Maria, você deixa o espaço aberto agora aí para você agradecer aquelas pessoas que contribuíram aí com essa ação. Com certeza, nada melhor do que a gente ter oportunidade e agradecer ao comércio da Itiquira, toda a população, aqueles que não pôde com muito, o pouco foi o suficiente para a gente. Quero deixar meu abraço de coração para todos vocês, meu muito obrigado. E sem dúvida a gente reforça que doar e ajudar faz bem, né Maria? Com certeza, doar faz bem, já é o nome do meu projeto, né? Não só meu projeto, como o projeto é da população. Eu sozinha não sou nada, não ia conseguir alcançar esse objetivo.